1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Duas horas eu chego em casa E liga a maldita, merda a TV Vejo filme pela verdade Não consigo entender Ouço passos, ouço tiro Vejo pessoa sem graça nenhuma Vejo atores, sentindo de mortos Disfassados, até de duplê Eu quero voar Eu quero voar Eu quero voar, eu quero voar Eu quero voar, eu quero voar O mundo todo quer voar Eu quero voar, eu quero voar Música Eu quero voar, eu quero voar Eu quero voar, eu quero voar O mundo todo quer voar Eu quero voar, eu quero voar Música 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 Música